Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, essa bagunça dando ajeitadinha aqui na casa e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? E, gente, eu vou fazer o quê? Já é meio-dia, vocês acreditam que já é meio-dia? Vocês já no outro vídeo a empolgação que eu tava limpando a casa, né? E já é meio-dia! Então, o quê que eu vou fazer? Vou correr aqui com o almoço, tá? Que daqui a pouco a Vilela vem almoçar e não tem comida! E vamos lá, que eu vou dar uma geralzinha aqui, ó! Ó! E vou adiantando já o almoço aqui, aí conforme o almoço for fazendo, eu vou fazendo as outras coisas, tá bom? Então, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e vamos logo pra esse vídeo de faxina que vocês amam! Vamos lá! Tchau. Vamos lá, vamos fazer o almoço aqui rapidinho. Eu já estou atrasada. Vou fazer um franguinho aqui cozido. Já coloquei alho ali também, gente. Eu vou picar a cebola meio grandinha, sabe? Tem um correio aqui que já vai dar uma hora, né? Agora eu já vou dourar aqui. Já vou colocar meu frango. Ó, já tinha cortado. Comprei o frango inteiro, gente. Ó, o vidro. Azazinha. E aí eu coloquei aqui dentro. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui o arroz, feijão e abébora. Tá? Já faço tudo uma vez, gente. Eu tenho um negócio, tá, gente? De cortar. É que eu estou com preguiça de cortar nele. Ih, tem que correr, né? Porque eu vou sair já já com a gulhela também para comprar um negócio. Abre a brilha. Aqui, gente, é chumichu, tá? É um tempero que eu gosto muito. Vou jogar aqui no frango. Vou jogar um pouco de orégano. Vou jogar no feijão, na abóbora também. Porque fica gostoso. E vou colocar colorau, né? Porque colorau é vida, né? Deixa a comida bonita. Vou jogar, gente, aqui a abobrinha. Eu já cortei tudo. Tá? E vai juntando louça de novo. O arroz eu não lavo, tá? Eu não costumo lavar o arroz. Rapidinho, gente. Rapidinho eu faço essa comida aqui. O feijão está congelado, ó. Eu tirei ontem, mas ainda está congelado. Eu vou deixar agora o frango pegar o sabor que eu gosto. Vou jogar um pouquinho de sal também. Isso aqui é tempero baiano. Salzinho, né, papo? Eu não fico usando aqueles temperos, não, gente. Sabe? Sazon, caldo de quimó. É muito difícil eu usar. Eu enfim, sabe? Vou falar para o empate. Você cozinha muito rápido. Eu já coloco tudo aqui na panela. E já vou, gente. Fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Amores, enquanto a comidinha está no esquema aqui, ó. Abobrinha fazendo, feijão fazendo, arroz fazendo, frango fazendo, tudo junto ali. Eu vou dar uma gerada aqui. Vou tacar só a aguinha para tirar um pão mais da cozinha aqui, tá? A cozinha vai estar jogando sempre a aguinha porque estou bem mais fácil, né? E de que na casa tudo aqui é muito cansativo, gente. Eu vou fazer isso e vou guardar essa lucinha aqui. E ela vai ser massinha. Tchau. 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 Deixa eu mostrar esse almocinho para vocês, ó. Arroz pronto. Feijão também está pronto. Olha que delícia. Hum, ó. Abobrinha. E esse frango, olha isso. Deixa eu tentar pegar um aqui, que a panela é muito... Ó. Olha isso. Hum, que delícia. Tá muito saborosa, gente. Eu já até experimentei. E é isso, amorzinho. Agora, deixa eu tampar rapidinho aqui, que eu vou colocar para as crianças. Nossa, tá um cheiro. Ó, lavei aqui, tá? Já guardei outra louça. Já lavei esse aqui, que era nos tapões que eu esvaziei, que estava dentro do armário, que eu limpei dentro do armário ali. Ó, tudo limpinho. Passei um pano em tudo aqui, na geladeira. Geladeira limpa também. Aqui também, ó, limpei, ó. Limpei também o... Esse dos copos, não. Mas o do... Daqui, gente, eu preciso até fazer compra, ó. Ó, tá vazio. Vazio. Mas as crianças estão de férias, eu fico uma preguiça de sair, sabe? E aí, às vezes, ela pega ali no mercadinho. Ai, amor, faltou isso, faltou aquilo. Sei que fica, às vezes, mais caro. Mas eu tô fazendo isso. Mal preciso ir no mercado. É... Agora, vamos pra lá. Isso aqui, gente, ó, que tá descascado na geladeira, é da outra casa. Quem lembra que eu era... Pessoas antigas aí vão lembrar. A outra casa mofava muito. Pegava muita umidade e estragou toda a minha geladeira. Mas depois a gente arruma. Ó, aqui tá a laica. Essa baguncinha aqui. Vou tirar essa roupa aqui. E vamos lá, que eu vou só colocar a comida das crianças. E eu vou vir pra lavanderia. Aí depois eu almoço. Primeiro, deixa eu dar tomidinha pro neném de mamãe. E neném de mamãe, que é papá também. Hum... Meu amor, assim, mamãe não é dine, meu... O povo que ama você. Falou, cadê a like que não aparece? Hum... O povo que ama você. Eu preciso pôr isso num vaso bonito. Essa daqui também a terra tá... Quero mudar. Ó. Deixa eu pôr essa terra aqui. Ó, amor. Peguei essa terra aqui, que é melhor. Aí pego ela aqui, ó. E aí... Eu vou pôr essa terra. Ó. Pronto, que bonitinha Agora eu vou dar uma molhadinha Nela, gente Desse saco aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um negócio Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês verem Ó a raizinha dela Consegue ver, legal? Ó Ai, gente, agora é isso Eu vou almoçar agora Vou ligar pra ele Eita, que esse almoço Tá caprichado, olha isso Que delícia Almocei, gente Agora eu vou dobrar essas roupinhas Que tá aqui, ó Que eu tirei do varal Então, vamos lá Tá caprichado, olha isso Tá caprichado, olha isso Amoriz Grande beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau